Você tá falando da série? Da série, Os Irmão Freitas. E filme? Você pensa em alguma coisa? Filme? Ah, eu tenho vontade de fazer um documentário no Netflix. Então, cara, ia ficar muito legal. Ou fazer o mesmo filme... Eu quero ver com sorte. Filme roteirizado e tal. Que é o cara inteligente e tudo. Tem que fazer, cara. Tem que fazer. Mas eu prefiro mais fazer uma série no Netflix. É? Mostrando algumas realidades, algumas coisas no meu dia a dia, de treino. Eu quero minha série hoje que se fosse uma coisa atual. Porque as pessoas acham que o cara é atleta. Ou ex-atleta de 46 anos que ele não faz nada. É? Como que é a vida do Popó? E eu queria mostrar pra essas pessoas o que é que um cara de 47, 6 anos faz hoje. Entendi. No meu dia a dia. O que é Popó na família. Como amigo. Como filho. Como treinador. Ou como treinador. Não, como sou treinador. Como lutador. Que tá lutando agora. Que vai fazer uma luta com 47 anos. 46 anos. Perto de fazer 47. Ele dentro de casa. Como é que ele é. O que é que ele faz. Como é que ele acorda. Por que ele acorda. Por que ele dorme. Qual é a hora que ele dorme. Por que é que ele não dorme. Eu acho que isso aí. Eu poderia fazer muito isso. Tanto que minha mulher, ela sempre fala. Ah, você deveria fazer o seu dia a dia. Pra ter engajamento. Pra ter não sei o que lá. Aquilo tudo. Aquilo tudo. Mas não é porque eu não quero. Tá sendo proposital. Porque eu tenho vontade de fazer uma série. Guardando isso pra uma série. Um documentário. Um documentário. Na Netflix. Falando do dia a dia. Que as pessoas querem ver o seu dia a dia. Também acho. E nada melhor do que a Netflix. E a minha vontade é que minha série. Fosse até pra Netflix. E nunca foi. Foi pra outras plataformas. Mas eu gostaria muito. Porque seria outra realização. Porque Netflix hoje. Tá bom. Então Netflix. Vamos lá, hein. Com a campanha Netflix. Vamos fazer essa série. Ou em formato de minissérie. Eu acho que minissérie. Não, acho que quando eu dou um comentário. Então mais um. Porque eu já tenho uma série na. Já tá aí. É? Minha série. Um mais um. Duas horas. Duas horas e meia. Não, eu acho que. Acho que porque duas horas e meia. Ficamos cansados. As pessoas não assistem. Uma hora e meia. Duas horas. Eu acho que uma hora e meia. No máximo aí. Pra fazer um negócio muito bacana. Pô, dá pra fazer. Fazendo um corte. Mostrando algumas coisas de luta. Mostrar onde você cresceu. É, crescimento. Porque eu acho que de luta não. Porque as pessoas quando querem ver luta. Vai no YouTube. É claro. Fazer hoje mesmo. Quem é Popó hoje? O que é que ele faz? O que é que ele viaja? Pra onde é que ele vai? Ele tá viajando pra onde? Entendeu? E eu tá. E hoje em dia, pô, você até com o Netflix, com um bom celular, você faz. Com certeza. Entendeu? Hoje a câmera, tem uma câmera aqui chamada Cinema mesmo. Você rodou muito o mundo lutando ou não? Rodei muito. Que lugares você foi? Só não lutei na Ásia, mas na Europa eu lutei, na Inglaterra, França, lutei, México, Porto Rico, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos de ponta a ponta. Lutei mais nos Estados Unidos. E a recepção do pessoal é sempre legal? Sempre, sempre. Há dois anos atrás eu tava recebendo homenagem, no Japão, tinha gente lá no hotel me esperando com cartaz, foto, até réplica de cinturão pra eu fotografar. É mesmo? É. Putz, os caras levam muito a sério, né? É muito legal isso. Mesmo quando você tá lutando contra uma pessoa que é muito querida no local, o pessoal te trata bem? Sim, lutei. Eu lutei na Inglaterra contra o Beryl Jones, tinha acho que 3 a 4 mil pessoas no ginásio gritando o nome do cara, o cara caindo. Mas gritava o nome do cara, a Beryl Jones, Beryl Jones, cantando, eles cantavam essa música. Eu, pô, como é que é isso, cara? O cara caindo toda hora, velho. E o cara, os pessoal lá incentivando, motivando. E quando eu desci do ringue, a galera tudo parabenizando. Putz, que legal. Abraçando aquilo tudo. Foi muito bacana. Tanto que eu lutei 3 vezes na Inglaterra. E todas as 3 vezes foi nocaute. Um ano no sétimo round, um ano no primeiro round e um ano no quarto round. Nocaute deve dar uma sensação muito boa, né? É como se fosse o gol no futebol. É um gol no final do campeonato. Nocautei o Beryl Jones no sétimo. Nocautei o Daniel Alicé no primeiro round. Joguei o protetor dele uns 10 metros de distância. Num soco assim, aquela coisa de filme. Num soco. Pô, mesmo longe, cara. Você só via... Ele jogou um jab baixo. Eu caí por dentro aqui e joguei um direto por cima. Quando bateu, o protetor vôo longe. E a outra foi contra Peter Bacler. Americano também. Essa foi Liverpool. Eu ganhei por nocaute também no quarto round. Tem...